Favela Baby Eu tenho um dedo no jogo Igual dentista do Zegame Não me compara com eles Gufi aqui pra nós é lame Yeah, cria a tropa do juco Favela Baby é puto Eu tô focado fazendo meu lucro Chamei a Bianca, ligação ao Cuco Bunda dela é fake, meu pau de verdade Quando eu tô dentro vai crescer metade Vivo em Frankfurt, ali em outra cidade Devola esse corpo, calcinha versátil Eu tô dentro, ela quase não aguenta Ai que delícia, como é que ela senta? Meu dia me lota e ela não esquenta Entra na porrada, qualquer um que tenta Eu e a grana, nós somos casados Ela já sabe que sou minha amante Visão no futuro e foda-se o passado Dinheiro sujo, gratininho, diamante Tô na favela, tô cheio de garrafas Se tu tem problema, eu tenho alcura Múltiplo com lucro, pra mim vem barato Tu bebe remix, favela tem pura Teste africante, nós somos primo Muito elegante, nós somos fino Pogo no dente, nós estamos rindo Olha como favela, baby, tá vindo Favela, baby Olha o que eu tô fazendo Olha o que eu tô fazendo Olha o que eu tô fazendo Cada dia que passa eu tô mais crescendo Olha o que eu tô fazendo Olha o que eu tô fazendo Essa grana é feita porque eu tô vendendo Tchau, tchau.